Chamado a depor na condição de testemunha, o antigo coordenador do Batalhão de Transporte Rodoviário da Casa Militar da Presidência da República, General Eusébio de Brito Teixeira, negou naquele tribunal ter recebido malas de dinheiro nas mãos do comandante da unidade, Coronel Manoel Correia, tal como disse numa das audiências. Ter dito aquilo que é verdade, aquilo que eu me competia a dizer em função das perguntas que me foram feitas. Portanto, acusações no qual eu não fiz. E então, tive que dizer aqui as verdades. Portanto, primeiro fui acusado de que estava a receber dinheiro. Eu não recebia dinheiro, conforme disse aqui. E perguntei quando, porquê, onde não foi dito. Também a falsificação da minha assinatura. Portanto, escaneava a minha assinatura para dar entalha na Casa Militar. E o senhor Coronel Correia acabou por confirmar que as folhas não eram feitas por ele, mas que escaneava o meu nome e que até constitui crime. Aliás, que a luz da comunicação... Aliás, você ouviu. Exato, exato. Ouviu. E qual é o interesse dessas aposações? Como o interesse dessas aposações fizeram? Também eu não sei. Também eu não sei. Mas eu respondi aquilo que tinha que responder. E ele também confessou aquilo que tinha que... Justificou realmente que falsificavam as folhas em meu nome. Não, por isso é que eu lhe perguntei. Eu vivia lá. Porquê que ele não me entregava as malas lá e vinha trazer as malas para aqui, para Luana, se ele estava comigo lá. Era mais fácil de me entregar lá do que trazer as malas para aqui. O comandante Manuel Correa reiterou naquele tribunal ter entregue várias malas de dinheiro ao general nas suas residências no Kwanza Sul e Luana. Koki Mkuta, Luana. E aí E aí E aí